Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma poderosíssima oração de São Cipriano para você que está passando por uma grande dificuldade ou tem um grande problema e somente um milagre pode te salvar nesse momento. Nessa poderosa oração você vai pedir a São Cipriano com muita fé e devoção que ele interceda por você junto ao Onipotente para que seu milagre seja operado segundo a vontade de Deus Todo-Poderoso. Se você se interessou por esse assunto, quero que saiba que ainda tenho muito mais para te ensinar e se você quiser aprender mais orações secretas e proibidas de São Cipriano, descobrir sua magia e encantamentos e ainda aprender tudo sobre espiritualidade para usar em seu favor e mudar sua vida para melhor, se inscreva agora mesmo no canal e descubra um conteúdo realmente valioso de uma forma que você nunca viu antes no YouTube e se junte ao seleto grupo de pessoas que estão usando esse valioso conhecimento para mudar de vida e realizar todos os seus desejos. Gente, antes do vídeo eu preciso dar um rápido recado a todos os seguidores do canal. Eu tenho recebido milhares de comentários e perguntas todos os dias e é praticamente impossível só para mim responder a todos, mas estou me esforçando para na medida do possível responder pelo menos as perguntas mais urgentes. Se de alguma forma você precisa de prioridade em suas perguntas, para falar comigo, considere entrar para o clube de membros VIP do canal. Dessa forma, além de você estar ajudando o canal a crescer, eu e você poderemos estar muito mais próximos em nosso dia a dia para conversar e tirar todas as suas dúvidas. O valor é simbólico para você, mas para o canal faz uma enorme diferença. Muito obrigado desde já a todos. Bom gente, Seja muito grato à santidade, como se o seu pedido já tivesse sido atendido. Para começar a oração, nesse momento, eleve seus pensamentos em prece. Vamos lá. Ó bem-aventurado São Cipriano, que derrama bálsamos de luz e caridade sob a terra. O seu amor a Deus e a seus devotos o tornaram digno, quando esteve na terra, de possuir tamanho poder mágico e milagroso. Encorajado por este pensamento, hoje venho implorar por sua santa intercessão em minha causa, pois me encontro em grande aflição e necessito de um grande milagre urgente em minha vida. Estou necessitando de um verdadeiro milagre urgente em minha vida e já não sei o que fazer. Já não tenho a quem recorrer e estou me sentindo perdido e sem chão. São Cipriano, querido santo dos aflitos e desesperados, em vosso poderoso nome deposito toda a minha fé e esperança, para que meu pedido seja levado por vossas próprias mãos até as mais altas instâncias celestes e seja docemente sussurrado nos ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso Mago Branco São Cipriano, que se compadece das misérias do homem e da humanidade, sussurra minha petição aos ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo e intercede em minha causa. Desde já, na certeza que serei atendido, louvo o teu santo nome e tenho eterna gratidão por sua ajuda. Ó bem-aventurado santo da magia misteriosa, fostes responsável por milhares de milagres espalhados pelo mundo e nunca faltaste para quem te chamou com fé e devoção. Leva-me o pedido a Deus e intercedei por mim urgente. Permite que esse milagre ocorra através de sua santa intercessão e te serei eternamente grato. Ó São Cipriano, detentor da mais poderosa magia celeste, rogo-te para que te compadeça de minha necessidade e com um coração cheio de compaixão e misericórdia leve meu pedido a nosso Senhor Jesus Cristo. Ó grande mago São Cipriano, tu fostes chamado de poderoso e obrador de maravilhas por causa dos numerosos milagres que obtiveste de Deus em favor daqueles que a ti recorreram com grande fé e devoção. E hoje te peço com muita fé, devoção e humildade que me conceda o milagre de que tanto preciso em minha vida. Ajudado assim pela tua poderosa intercessão, nós cantamos a Deus, agora e por toda a eternidade, um cantar de gratidão pela sua imensa bondade e misericórdia. Ó milagroso São Cipriano, valei-me nesta hora de aflição. Ó São Cipriano, estendei as vossas mãos agora sobre mim, livrando-me dos desastres, da inveja e todas as obras malignas. Ó São Cipriano, iluminai os meus passos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos. E guiado pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas por meus inimigos. Deus, abençoai a minha família, o meu pão e a minha casa, cobrindo-nos com o véu da prosperidade, do amor, da saúde e da felicidade. Senhor Deus, que vos dignastes conceder ao vosso bem-aventurado São Cipriano o poder da magia divina, eu humildemente te rogo pelos méritos do vosso Santo Mago, que meu pedido seja atendido urgente. Meu glorioso São Cipriano, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua Mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, pelas almas santas benditas, por todos os anjos e santos do céu e da terra, peço que me concedais a graça que humildemente vos peço. Faze que esperemos o socorro de Deus, com a invencível esperança do amor. São Cipriano, valei-me. São Cipriano, atendei-me. Eu imploro. Poderoso São Cipriano, operador de verdadeiros milagres, eu creio em teu enorme poder, que colocastes em favor de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o Universo. Meu bondoso São Cipriano, em ti deposito toda a minha confiança. Eu preciso de um milagre em minha vida. Preciso de ter o milagre na minha vida urgente. O Senhor que sabe das minhas angústias, das minhas aflições e das minhas lágrimas que tenho derramado, bem sabe de tudo, meu bondoso Santo Mago. Por isso, sabe de como eu preciso tanto alcançar, através de sua intercessão junto ao Pai, este milagre urgente em minha vida. Entrego a ti todos os meus problemas e confiarei porque sei que estás agindo por mim e transformando a minha vida. São Cipriano dos milagres, sempre hei de dar glórias ao vosso santíssimo nome e propagarei o seu nome aos quatro cantos do mundo. Assim seja, em nome de Deus, para sempre.